Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube, do Facebook, Instagram e do Twitter, e também dos meus blogs Poetas Inocentes e Gerson Lourenço. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, pois assim podemos crescer e trazer a cada dia vídeos melhores. Minha gente, nós estamos passando por uma pandemia mundial, o coronavírus ataca velhos crianças e temos que tomar cuidado, você de todas as idades, não deixe de se prevenir. Hoje vamos trazer duas composições maravilhosas, Raul Seixas, na sua poesia, profetizou que um dia a terra pararia e aconteceu. Raul Seixas dizia, o dia em que a terra parou, ninguém poderia sair de casa e hoje estamos isolados, trancafiados em nossas casas. Isso é um momento de união e ao mesmo tempo de separação. Tem gente que tem os seus pais em casa, outros, os pais longe, não podem viajar. A única coisa que podemos fazer é ligar para eles. E é isso aí, meus amigos. Então vamos falar de duas composições importantes. A primeira, uma das músicas, saudade de minha terra. Ai, que saudade de minha terra. Ai, que saudade dos meus pais. dos meus filhos, dos meus amigos. Isso a gente agora sente falta, muita falta. E outra composição, o dia em que a terra parou, de Raul Seixas. Saudade de minha terra foi composta por um compositor lá de Goiás. O nome dele é Goiás, que na época da ditadura, em 1964, acuado, veio para São Paulo e fez um grande sucesso e deixou essa maravilhosa composição para nós. Essa música foi parodiada pelo blog da Vovó. Uma senhora, uma cantora maravilhosa, magnífica. E vamos, daqui a pouco, vamos poder prestigiar. Outra paródia é do canal, do canal do YouTube não famoso. E esse cara, um compositor magnífico, maravilhoso, trouxe para a gente a paródia o dia em que o Corona atacou. E é isso aí que vamos ouvir. Duas músicas, duas paródias. Hoje, Jorge Montiel não trouxe paródia, mas não trouxe paródia própria. Mas vamos trazer essas duas músicas que é importante para a nossa prevenção. E é isso aí. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho aí, tá bom? E também pode divulgar esses vídeos em outras redes sociais. Outra coisa, eu disse há um tempo atrás que quando o canal completasse mil inscritos, eu sortearia uma das minhas obras para vocês, CD, livros. E agora nós completamos mil e cem inscritos. E se você quer concorrer, eu gostaria que você deixasse o seu like da seguinte forma, 0001. Se você é a segunda pessoa que vai estar se inscrevendo, deixe o seu like 002. E assim por diante, até mil, mil e duzentos, mil e quinhentos, né? Para a gente poder sortear pela Loteria Federal os livros, os CDs para vocês aí. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por você ter nos acompanhado, ter nos dado essa honra de estar aqui festejando os mil inscritos. Muito obrigado mesmo, de coração. Um abraço a todos vocês, como não posso dar um abraço pessoal por causa do coronavírus, vai este abraço carinhoso de Jorge Montielli. Então vamos às canções, saudade de minha terra parodiada, que é agora, do que me adianta viver em quarentena? São duas músicas de alerta, de conscientização do que nós podemos fazer para evitar que essa epidemia se alastre mais e mais. Devemos lavar as mãos todas as horas que sairmos, cuidarmos uns dos outros. Isso é muito importante, isso é maravilhoso. Então vamos às canções e depois voltamos para falarmos a respeito. Um abraço a todos vocês. De que adianta temos liberdade, se a capacidade é pouca para entender? Adeus às festinhas, a badalação, sem aglomeração para não se arrepender. Com o coronavírus não dá para brincar, veio para atacar a população. Cada um de nós é o responsável, para levar ao outro essa proteção. Para o vírus não passar, nem se contaminar, é só ficar em casa e lavar sempre as mãos. Por Nossa Senhora faço esse pedido, mas é no sentido de te alertar. Temos nossos pais, os tios, os avós, depende de nós, proteção lhes dar. Sempre tem alguém pra fazer o bem, o que mais precisa para os anciãos. O idoso e aquelas pessoas doentes, se estão mais propensos a complicações. Tenham consciência, peço por que me ser que fiquem em casa sem reclamações. Com sua mania de achar que sabe, responsabilidade está faltando então. Pare e pense agora, enquanto ainda é tempo, mas que seja lento, é minha opinião. Essa pandemia parou o Brasil, Ásia e Europa e você não vê. Essa quarentena vai valer a pena, só se todo mundo se comprometer. Estou a pedir por você e por mim, porque só assim nós vamos vencer. Bem que eu disse que esse dia iria chegar Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro precisaram ficar confinadas em casa. Porque todos combinaram, em todo o planeta, que isso seria importante pelo nosso próprio bem. Pelo nosso próprio bem. Mas não é férias, é melhor tomar cuidado. Não seja o bundão que vai atrapalhar. Fique em casa, lave bem a sua mão. Lave até cair os dedos e não vem me abraçar. E se tu acha que nada vai acontecer, quando apertar a mão, é melhor sair pra lá. A prevenção é a chance de parar, essa epidemia e muitas vidas vai poupar. Não vá na igreja, nem eventos e baladas, porque gente aglomerada, isso só vai piorar. Não compre muito, pra comida não faltar. Compre só o necessário, vamos economizar. E o aluno não saia pra estudar, porque sua instituição também tem que parar. E por favor, não vamos se aglomerar. Quanto mais colaborar, mais rápido isso vai passar. O ignorante ainda não se convenceu Que a nossa melhor saída vai ser colaborar. Não terão leitos e hospitais pra todo mundo Se não fizermos o mínimo, pra isso não espalhar. E o paciente não vai poder se curar Se a todos infectar, é impossível atender. E o doutor não vai poder medicar Pois não terá estrutura pra todos tratar. Corona Terra parou Corona Terra parou Corona Terra parou Corona Terra parou